Fala galera, sexta-feira, dia de Papo Conrad e a gente tá na área com muitas novidades, por exemplo, este era o nosso pacto que tá prontinho, a gente vai falar dele, até vir vestido a caráter com a roupa combinando, vocês vão ver que a TAC também veio e a gente também vai falar da pré-venda de Maia Anabella que já começou com descontão, vamos falar de Memórias de um Freixo, vamos falar dos digitais que saíram essa semana e que vão sair na semana que vem. Fique com a gente, esse Papo Conrad tá recheado. E aí pessoal, tudo bom? Começando mais um Bloco Digital. O que que saiu essa semana pela Conrad? Então na terça-feira, tá nas nossas Terças Latinas, a gente teve o capítulo 2 de El Granquarei, A Vingança do Rei Rato. É uma segunda temporada, né? Agora voltou alguns personagens, o Felipe, o Maica, a Carolina e tá acontecendo mais alguma coisa no Metro de Santiago. O que que será que vai acontecer, hein? Lembrando que este título é quinzenal, tá? Capítulos quinzenais, vai ser completo em seis capítulos. E continue assistindo o vídeo aqui, mas no finalzinho vai ter o recado do Claudio Alvarez, que é o roteirista da história. E na semana que vem a gente vai ter muitos digitais chegando também. Então, na segunda-feira vai ter o capítulo 5 de Maria, Lua e Companhia. Na terça-feira vai ter o capítulo 2 de Zero Point. E na quarta-feira vai ter o capítulo 5 de Macaimeio Suarga, tá bom? E também vai ter o Este Era Nosso Pacto Digital. Tá bom? Então fiquem atentos que em breve a prevenda será disponível. E já que eu falei do digital, vou falar também do físico de Este Era Nosso Pacto. Tá lindo! Olha, gente, como ficou lindão. Vocês podem ver que tem orelhas também. Olha só! Ficou lindo, galera! Meu Deus! E aí, sim, Este Era Nosso Pacto está prontinho. A prevenda ainda tá rolando, tá? Então, dia 28, lançamento de Este Era Nosso Pacto. Já está disponível também em várias lojinhas, que a gente vai deixar o link aqui pra você adquirir o seu. E se divertir, se emocionar com essa história muito bonitinha. Muito calorzinho no coração. Então, não percam Este Era Nosso Pacto! Fala, galera! Crow explica na área. Hoje eu vou falar um pouquinho do My Arena Belli edição definitiva, né? A edição definitiva do My Arena Belli, do Tales e do Pablo. Eles fizeram essa HQ originalmente de forma independente. Eram seis volumes independentes, saíram ao longo de três ou quatro anos. E depois a gente relançou eles todos de forma digital pela Conde, separando em capítulos, né? E agora a gente tá recompilando tudo numa edição definitiva. Essa edição definitiva vai trazer toda a série em dois volumes. Então, a gente tá saindo agora a edição definitiva volume 1, com 240 páginas. O preço de capa vai ser R$ 59,90. Mas já tá saindo com desconto, né? Tá prevendo com desconto. Uma edição muito legal, gente. Vai ter sobrecapa, vai ter reserva de verniz localizado. E uma edição muito legal, com alguns extras, com textos a mais, com explicações, palavras do autor. Assim, cerca da edição de dar orgulho. Dar orgulho em todo mundo aqui da Conrad, que participou. Então, confiram aí My Arena Belli, edição definitiva, volume 1. Olá galera, eu sou Claudio Alvarez, o guionista de La Venganza do Rei Rata, que é uma nova aventura no universo do Gran Guarenu. Se no ataque das ratas conhecemos o misterio e o horror que se escondía debaixo da cidade. Para esta nova história me dize duas perguntas. Que passaria se um grupo terrorista tenta usar as ratas para desestabilizar o país? E a segunda foi, que passaria se os rusos, os dueños do experimento que fez que as ratas mutantes vivieran bajo Santiago, voltaram por elas? Isso é parte do que podem ler nesta nova aventura, que retoma as vidas de Felipe, Marco e Carolina alguns anos depois. E quanto mudaram depois de lutar com o Gran Guarenu? Bom, os invito a que o averiguem leyendo La Venganza del Rei Rata durante Las Terzas Latinas de Conrad. Um abraço para todos. Tchau! Bom, e eu vou falar de Mayara e Annabelle, edição definitiva. Primeiro volume, vão ser dois volumes. O primeiro volume entrou à pré-venda, lembrando que ele vai ter sobrecapa exclusiva da nossa edição da Conrad. Vai ter uma capa nova também. Na capa vai ter um verniz. Estão lindas a capa e a sobrecapa. 240 páginas, papel offset de alta gramatura e extras exclusivos da nossa edição. Vai ficar bacanuda essa edição de Mayara e Annabelle definitiva. A pré-venda já está rolando com pelo menos 20% de desconto. Por enquanto, gente, Mayara e Annabelle não vai ter brinde. A gente está estudando. Talvez tenha marcador de página para as lojas especializadas, mas ainda não está certo. E é uma coisa que a gente ainda está bolando aqui na Conrad. Se tudo der certo, nos próximos Papo Conrad a gente conta para você. Beleza? E agora eu vou falar de Memórias de um Freixo. Nosso Manhua, nosso quadrinho sul-coreano, que também vai sair em agosto junto com Mayara e Annabelle. Se tudo der certo, semana que vem entra a pré-venda de Memórias de um Freixo. E eu vou contar alguns detalhes para vocês. Memórias de um Freixo tem 304 páginas, é preto e branco. Vai ser lançado também com sobrecapa. E a sobrecapa é exclusiva da edição brasileira. Foi aprovada com o autor coreano. Então, sobrecapa exclusiva. E a capa embaixo vai ser a capa original coreana, que parece muito com uma capa de livro. A gente só colocou a tradução do título em português, mas a capa embaixo da sobrecapa vai ser uma capa muito parecida com a original coreana. 304 páginas, papel offset de alta gramatura, e, então, Memórias de um Freixo com sobrecapa, lançamento de agosto da Conrad. Semana que vem a gente dá mais detalhes. E, se tudo der certo, entra a pré-venda de mais um título bacanudo da Conrad Editora. Agora, um update rápido das coisas que a gente está trabalhando, que virão aí em setembro, outubro, novembro, né? O Partido dos Panteras Negras já está em diagramação. Foi traduzido pelo Jim Anotso. É um baita livro. É uma baita HQ. Eu não conhecia boa parte da história do Partido dos Panteras Negras. É pesada a história. É a história verídica da criação do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos na década de 1960. É incrível. Outra que a gente está é Mocha Dick. Acabamos de fazer a capa brasileira hoje. A capa brasileira não vai ser com essa imagem. Essa imagem é a imagem que saiu lá da Editora Planeta. E a gente não vai usar ela, porque também ela nem é próxima do que é os desenhos do miolo, né? O Mocha Dick não é essa baleia aqui. Então a gente acabou de montar a capa de Mocha Dick e vamos mandar para aprovação dos autores no Chile. Ele já está diagramadinho. Já está andando bastante. E por último, mas não menos importante, chegou ontem. The End of the Fuck World. Olha que bonitinha essa edição. Olha, para vocês terem uma ideia, a diferença de tamanho, né? Olha com o Black Panther Party. Olha que bonitinha essa edição. A gente está pensando provavelmente em fazer nesse mesmo formato original, parecido com o original americano. Então já estamos trabalhando. Já recebemos também a tradução do The End of the Fuck World. Está indo para diagramação. Todos eles já estão em andamento. Em breve a gente anuncia qual que sai em setembro, qual que sai em outubro, qual que sai em novembro. E outras coisas que virão pela Conrad Editora. Esse foi o nosso Papo Conrad. Eu termino com os nossos dois últimos lançamentos. Sucker by Baby. E esse era o nosso pacto. Dois quadrinhos muito diferentes entre si. Essa é uma história baseada em fatos reais. Uma história pesada, importante e fundamental. Esse é um livro de fantasia, de amizade para a família toda, que dá um quentinho no coração. São quadrinhos para todos os tipos de pessoa, para todas as idades. Quadrinho é cultura, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse Papo Conrad. Dê um like aqui. É muito importante para a gente. Assine o nosso canal. Indique o nosso canal. Isso nos ajudará muito, galera. Siga a Conrad nas redes sociais. Arroba Conrad Editora no Instagram, Twitter e Facebook. Entre no nosso site, editoraconrad.com.br Bom final de semana, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.